E um estudo calculou pela primeira vez o número de mortes prematuras associadas ao consumo de alimentos ultraprocessados aqui no Brasil. O resultado assusta. São aproximadamente 57 mil mortes por ano relacionadas com alimentação errada. A Charem se preocupa com a qualidade de vida e saúde de toda a família. A prioridade é só para alimentos naturais, mas a criação que ela recebeu foi bem diferente. O pão, açúcar, achocolatado, leite o tempo todo, não tinha muita variedade de frutas e verduras, legumes, então eu quase, se eu comia legumes na infância eu nem me lembro, porque eu falava que eu não queria e por isso ficava. Ela é mãe de três filhos e depois da última gravidez enfrentou dificuldade com a balança. Eu engordei bem mais do que dos outros dois. Eu ganhei 18 quilos durante a gravidez e não consegui perder. Eu fiquei um ano com sobrepeso de 12 quilos. Quando a gente vai ao supermercado é difícil resistir aos salgadinhos ou alimentos ultraprocessados, como calabresa e salsicha. Todos com muito aditivos e conservantes. Mas é preciso ter cuidado ao consumir alimentos assim. E esses produtos interagem com o nosso organismo causando malefícios, tanto para doenças crônicas não transmissíveis como diabetes e hipertensão e até mesmo, a gente sabe da correlação de alguns desses produtos com o desenvolvimento de cânceres, especialmente cânceres do trato gastrointestinal. Um estudo realizado por pesquisadores da USP, Fiocruz e Universidade de Santiago, no Chile, pela primeira vez calculou o número de mortes prematuras de pessoas com idade entre 30 e 69 anos relacionadas ao consumo de ultraprocessados no Brasil. O resultado assusta. São quase 57 mil mortes por ano associadas à alimentação errada. O recomendável é mudar a alimentação aos poucos. A gente precisa fazer esse caminho de volta, que é um caminho longo, não é um caminho rápido, né? Então é preciso tempo, paciência, mas é totalmente possível, né? Que a gente se adapte novamente a esse sabor natural dos alimentos. A Vera Lúcia foi ao supermercado com a neta, Rebeca, de 5 anos. E na opinião dela, alimentos ultraprocessados não fazem bem mesmo. Verdura, né? Legumes, frutas, né? É mais sabio. E a Rebeca disse o que ela mais gosta. Fruta. Você gosta de fruta mesmo? E salgadinho, também cereal? Não. E aí Obrigado.